E aí galera, e aí, encontrei um cara aqui, pô, lá de Jaguariú, na São Paulo, o Valdinho, já sigo ele há mais de dois anos aí, as viagens dele. O bicho é motociclista a raiz, roda o Brasil todo, doido, doido, sai lá de São Paulo quase todo ano pra vir aqui em São Mateus, no Maranhão, eu encontrei com ele por acaso um dia, lá em Solidade, na Paraíba, e agora estamos aqui em Miranda do Norte. E aí, Valdinho? Doido é doido, pô, prazer te encontrar aí, acompanhando suas aventuras aí, vamos juntos, vamos juntos pelas estradas hoje. E eu já falei pra ele aqui, que um dia a gente vai lá pra Argentina junto, que ele tem que ir, pô. Se Deus quiser. O homem roda, o homem é bom, o homem roda e o homem é diferente, hein. Tem que aprender muito com esse aqui ainda. Tamo junto, manda um abraço pra esposa aí. Abraço, Jô, te amo, meu filho Samuel, me lembro, amo vocês, saudades, hein. Doido é doido. Doido é doido. É nóis, abraço aí galera, tchau. Top. Eu vi galerinha, aí rapaziada, a fez oca aí, ó. A motoca do doido é doido aí, ó. Do Alex Rocha, lá da Paraíba, lá galera. Ele tá aqui no Maranhão, hein. Fazer um encontro com ele aqui na cidade de Miranda. Vamos tacar a marcha aí, galerinha. Melchona aí, ó. Show, hein rapaziada. Top. Doido é doido. Olha o gigante aí, ó. E aí galera. E aí Alex. Um abraço. O cara fala assim, doido é doido. Doido é doido, esse é doido. Viver a vida enquanto há tempo. Tá dado o recado, hein amigo. Top, Alex. Edmaldi e a gente de São Paulo aí, estamos juntos. É nóis. Salve rapaziada. Olha o Alex Rocha aí, galera, ó. Alex Rocha 03. Doido é doido. É nóis. Olha lá. Vamos seguir ele aí, rapaziada. Vou tacar a marcha até ali na frente ali. E eu retorno, né. Que ele vai seguir pra... Ele vai pra Barreirinhas. E eu vou tacar a marcha aí pra... Pra Pinheiro, rapaziada. A vizinha aí, ó. Doido é doido. A bandeira da Paraíba ali. Show, hein, galerinha. Cara, gente boa pra caramba, hein. Alex Rocha 03. Ó a força pro cara lá no Instagram, lá, hein. Vamos que vamos. Primeira vez que eu encontrei ele, rapaziada. Encontrei ele na cidade de Soledade. Lá na Paraíba, né. E hoje, dia 11 de setembro de 2023. Acabei encontrando ele aqui na cidade de Miranda do Norte. No estado do Maranhão. Ele tá seguindo aí pra Barreirinhas. Ele tá indo pra... Pra Barreirinhas. E eu tô... Tô indo ali pra Pinheiro. Só que eu vou acompanhar ele até ali na frente. Depois eu retorno aí, rapaziada. E muita carreta aqui, hein. Esse trechinho aqui é complicado. Doido é doido. Pode ir embora que eu tô te filmando. Pode tacar a marcha que eu vou te acompanhar até ali na frente. Vou até no posto ali e depois eu retorno. Beleza. Abismo. Hã? Aí faz palácio. Beleza, Alex. Boa viagem, filho. Ele tá indo embora aí, rapaziada. Ele vai tacar a marcha aí pros lençóis. E eu vou retornar aqui de Miranda. Vou retornar, pegar a 222 ali, né. Sentindo Pinheiro, Pinheiro, Maranhão, galerinha. Federal. Alex, boa viagem, filho. Mais a Federal, hein. Boa viagem, Deus te abençoe. E até o Ceará, se Deus quiser. Luiz, hein, garoto. Nós dois. Vamos voltar. Voltar aqui, rapaziada. Ele seguiu aí pra... Pra Barreirinhas. E eu tô voltando, né, meus amigos. Que Deus abençoe a viagem dele aí. Dê tudo de bom pra ele. O proteja, o livre. E o guarde nessas estradas aí, né, galera. É isso aí, Alex. Forte abraço, meu amigo. Vá com Deus. Vá com Deus.